Dia 24 de outubro de 2023, hoje, a prefeitura de Fortaleza finalmente anunciou as atrações do Réveillon 2023-2024. O que isso tem a ver com o nosso canal? Olha, há algum tempo atrás, em pouco mais de um mês, a gente colocou um anúncio aqui no nosso canal. Roberto Carlos vai voltar à Fortaleza. Vocês lembram disso? Pois é, e o anúncio seria feito no nosso programa. E de repente, cadê o anúncio, Fabiano Cavalcante? O anúncio não aconteceu nem no nosso canal, nem no nosso programa, e eu fiquei calado, não toquei mais no assunto. Por que será? Bom, recebi um puxão de orelha daqui, um puxão de orelha dali. Embora a gente já soubesse que Roberto Carlos iria voltar no dia 29 de dezembro para um grande show, abrindo as comemorações de Réveillon de Fortaleza, a gente foi solicitado a não comentar o assunto, a não divulgar. Por quê? Porque havia um projeto de três dias de Réveillon e a prefeitura estava desenvolvendo uma estratégia de marketing, de divulgação desse mega evento em São Paulo para atrair mais turistas. E se a gente fizesse uma divulgação antecipada, obviamente isso atrapalharia toda a estratégia de marketing. Como vocês sabem, além de fã, eu respeito muito a obra, o artista e o projeto de trabalho de Roberto Carlos e tudo que o cerca. Então, em respeito a ele, em respeito à equipe do rei Roberto Carlos, a gente se manteve em silêncio, com muita vontade de divulgar. De onde você estiver, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, venham à Fortaleza. Dia 29, tem show do rei Roberto Carlos em Fortaleza, abrindo as festividades de Réveillon. E a gente vai estar lá. Vai ser uma grande festa, vai ser um grande show. E para a gente não dizer que o Roberto Carlos não faz shows populares, não faz shows para o grande público, está aí. Um show aberto para reencontrar o grande público do rei. É isso. Um grande abraço. Depois eu conto mais.